Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. A Arteta não descarta títulos da Premier League, mas reitera superioridade do City. Venceu o melhor time depois de 12 jogos sem perder, 10 deles na Premier League, o Arsenal voltou com derrota para o Manchester City. Em jogo que aconteceu na tarde desta quarta-feira, os atuais líderes perderam por 4 a 1 e viram que a diferença para o segundo lugar diminuiu a dois pontos. Nos 90 minutos, o City foi melhor que o Arsenal, que viu Kevin de Bruyne desfilar pelo campo e marcou dois gols, além de Aaland e John Stones balançarem as redes londrinas. O jogo. Temos que aceitar que o melhor time venceu. Eles foram muito melhores que nós, mais eficientes, principalmente no primeiro tempo. Eles lutaram por cada bola com diferentes intensidades, determinação e determinação liga, faltam apenas cinco rodadas para o fim, mas uma vitória por si, só não é suficiente para o Arsenal ser campeão. Temos que seguir em frente, seremos muito estúpidos, se isso nos afetar nas próximas semanas, por isso é difícil, temos que aceitar a realidade, e seguir em frente. Temos que tentar ajudar os jogadores, e representar a realidade de onde estamos. Hoje jogaram contra uma equipa que era melhor a este nível, concluiu Arteta. O Arsenal entra em campo em mais, um clássico na próxima terça.